Vamos falar agora da opinião rica e com o Denian Couto. Denian, bom dia, tudo bem? Bom dia, Revaloli. Pacote anticrime ontem, ele foi desmembrado e entregue em três partes diferentes nessa mudança de 14 leis. Agora, Moro ontem recebeu uma crítica muito forte, Denian, porque antes ele dizia que o Caixa 2 era pior que corrupção. Agora ele deu uma contemporizada, inclusive admitiu, que era para o projeto poder passar na Câmara dos Deputados. Como é que está esse pacote anticrime? Pois é, o ministro Sérgio Moro teve que jogar o xadrez político, que eu não gosto. Eu não gosto desse tipo de postura. O crime de Caixa 2 eleitoral, ele precisa efetivamente ser posto no nosso ordenamento jurídico, porque ele envolve o crime cometido pela turma do colarinho branco, por quem ocupa o poder. Então nós temos que punir severamente. O ministro Moro separou, fatiou o projeto, porque ele percebeu que se a questão do Caixa 2 estivesse dentro do projeto original, poderia não aprovar nada. Então recuou. Sabe qual é a leitura que eu compreendo disso? Que vai passar uma parte do pacote e essa parte vai para a gaveta. Nós vamos engavetar a criminalização do Caixa 2. Foi o remédio achado pelo governo para aprovar uma parte do projeto. Eu preferia uma ação de maior confronto. Mande projeto como ele era no original. E a sociedade iria cobrar do parlamento para que ele fosse aprovado. Eu tenho convicção de que o Caixa 2 eleitoral, em vez de virar crime, vai para a gaveta. Vai continuar sendo um crime eleitoral. Não vai se transformar num crime como previa aí essa ideia do Sr. Júnior. Um mero ilícito eleitoral cuja punição é quase nada, para não dizer nada. Lembrando que o Caixa 2 é a forma dos poderosos corruptos se manterem exatamente no poder. Mas o governo está com medo porque tem aí toda essa confusão envolvendo o Bebiano. Ontem perdeu no Congresso aquela história de poder engavetar as coisas que são secretas, top secretas. O governo perdeu, continua como estava. Está realmente muito preocupante essa situação, Daniel. Valeu? Valeu, Viva. Até amanhã. A gente volta a conversar amanhã aqui na RIC TV Record e também na Rádio Jovem Pan a partir da 7. Um abraço.